Música Protocolos alternativos dentro da terapia capilar é o tema do vídeo desta semana. Gente, vamos lá. O que eu gostaria que todo mundo entendesse é que quando a gente fala de terapia capilar, a gente está falando de beleza dos cabelos e de saúde, tanto dos cabelos quanto do couro cabeludo. E não tem como falar de saúde de couro cabeludo se a gente não fala de saúde do corpo. Como tratar, por exemplo, uma queda de cabelo por estresse? Nós, terapeutas capilares, precisamos de ter parceiros ou ter o conhecimento de métodos para ajudar vocês a aliviar esse estresse. Como, por exemplo, aqui é comigo, floral de bar, reflexologia podal, ventosa terapia, aromaterapia, tudo para ajudar o corpo a entrar em homeostase, que é o equilíbrio que precisa ter. Consequentemente, o tratamento do cabelo, principalmente para calvície e para queda, pode ser muito mais eficaz quando você trabalha alinhado com outros profissionais ou outros protocolos aí para ajudar nesse relaxamento da loucura do dia a dia. Com certeza, é o máximo e é só agrega. Você aí que ainda não veio, corra agendar a sua avaliação aqui em Rodrigo Rodrigues, terapia capilar. Obrigado. Obrigado.